Oi gente, e aí como é que vocês estão? Olha só, hoje eu tô aqui com essas coisas lindas que são paixões aqui no meu cultivo que eu amo, amo, amo mesmo, 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 que são os calanques orícola, tá? Ou calanchoe, como eu costumo chamar mesmo, né? Mas dizem aí que a pronúncia correta é calanque. Olha só, como eles são lindos, né gente? Tem uma beleza diferenciada, são exóticas, né? Plantinhas muito, muito bonitas mesmo. E hoje eu quero mostrar elas pra vocês no detalhe. Quero ensinar vocês a não serem enganados quando forem comprar essa plantinha e contar uma historinha aqui pra vocês também sobre ela, além de curiosidades e formas de cultivo. Muito confundida nos grupos aí pelos iniciantes com a orelha de xireque, o calanque orícola não é a mesma planta, tá? E eu vou mostrar a diferença pra vocês comparando elas lado a lado, tá? Essas daqui são todas calanques orícola. E a historinha que eu quero contar pra vocês é a seguinte, gente. Eu tenho essa plantinha há mais de dois anos, tá? Meu primeiro vaso de calanque orícola foi este aqui, tá? Foi desse vaso, desse mesmo vaso aqui que eu nunca replantei, que surgiram todas essas outras, outros vasos, ok? E eu já vendi muita planta dessas minhas matrizes aqui, graças a Deus. Um certo dia, um ser humaninho, me chamou pra comprar orícola. Hoje, gente, eu vendo um potinho de orícola, tá? Uma muda desse tamanho, que foi o tamanho da muda que eu comprei, se a muda que eu comprei não fosse menor do que isso, tá? Na faixa de 40 reais, tá bom? E aí, quando eu comprei, há mais de dois anos atrás, esta planta simplesmente não era encontrada pra venda, e quando era encontrada, o valor era muito mais do que 40 reais. Era assim, muita gente não tem coragem de pagar numa plantinha desse tamanho, tá? Eu tive, e por isso hoje eu tenho todas essas plantas, tive muito retorno com elas, e hoje eu nem faço tanta muda mais, porque eu amo os meus vasos de verdade. E eu, se for pra desvalorizar eles, eu prefiro ficar com eles aqui. E aí, um ser humaninho, né, me abordou e queria uma muda de orícola. Eu dei o meu valor, né, o valor do meu trabalho, o valor que eu invisto, o valor que eu agrego nas minhas plantas, né? E, ao dizer pra ela que a muda era 40 reais, mas ela deu risada e disse que encontrava por 5 na floricultura. Bom, eu fiquei sem entender, né, porque se ela encontrava por 5 na floricultura, por que que ela veio atrás de mim e perguntar qual que era o valor da minha, que nem moro perto dela, ela ia ter que receber via transportadora, enfim. Tem coisa, sabe, gente, que a gente precisa dar uma olhada melhor no que a gente tá falando, pra gente não passar vergonha na internet. Porque eu sei que tem muita gente começando, e às vezes a gente pode se confundir. Mas é importante a gente pesquisar, a gente, né, se orientar, e principalmente não dar valor no trabalho dos outros, gente. Se achou caro, vai pra floricultura e compra lá. Eu penso assim, se eu acho uma planta cara, gente, e eu não posso pagar, eu simplesmente não compro. Eu nunca, jamais vou lá criticar o valor do nosso querido vendedor, que teve o trabalho de plantar, de colher, de substrato, de às vezes comprar uma planta e demorar um monte pra entender como ela funciona, pra fazer muda, enfim. Hoje eu tenho sucesso aqui com os meus aurículas, e amo eles de paixão. Como vocês podem ver, aqui eu só tenho duas mudinhas, que vão estar disponíveis no próximo álbum. Uma delas eu vou mostrar o que aconteceu com ela, por isso ela vai estar um valor mais acessível até, mas eu vou mostrar aqui. E depois eu vou comparar com vocês a planta que a moça disse que paga 5 reais na floricultura, tá? Pra vocês também não serem enganados, tá? Comprar a outra orelha pelo valor dessa daqui, tá bom? Que já tá num valor acessível, mas ainda é bem diferente do valor da outra orelha que eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, aqui são as aurículas. Pra quem não sabe, o calanque aurícula é uma variação do calanque luciai. Eu vou tentar deixar a foto pra vocês aqui na tela, pra vocês olharem, né, e se lembrarem que é o famoso orelha de elefante. Então, isso daqui é uma transformação, né, uma mutação que ocorreu naturalmente nesta planta e se transformou numa raridade, uma planta diferentona, né? Aqui, gente, é o meu matrizeirinho, onde eu corto mudas pra venda, esse aqui também, esse aqui também. E esse daqui é o que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, ele é uma planta só, tá? E essas duas folhonas aqui são a variação normal dele, porque aqui ele se revoltou e decidiu que queria ser um pouco luciai. Então, essa planta é a variação monstruosa, né, da luciai, do calanque luciai. Prestem atenção. Isso é um calanchoe, tá? E aí, ela ficou aqui neste formato, né, lindo, 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 e ficou com duas folhinhas aqui. Tinha mais folhas, né, eu já fui tirando pra ficar aurícula mesmo. Né, a orelha de elefante é uma planta mais comum, que você encontra bem baratinho, mas a aurícula é um pouquinho mais especial, né? E aí, gente, aqui eu tenho duas mudas, ó. Uma nasceu aurícula perfeita, e aqui essa nasceu revoltada, quis voltar a ser calanque luciai, mas como vocês podem ver aqui, tem uma folhinha ainda na versão aurícula. Então, gente, queria mostrar pra vocês essa curiosidade sobre essa planta, que é tão maravilhosa. Gente, esse meu primeiro vasinho, que tem mais de dois anos, ele não para de dar muda. Graças a Deus, eu já tirei muita muda daqui. Tudo que vocês estão vendo aqui são mudas desse único vaso, que cresceram, né? Hoje, essa daqui é a minha maior. Eu vendi outras três cabeças desse mesmo tamanho, pra pessoas que me procuraram procurando matrizes, pagaram o preço da matriz, tá? Que foi vendida, acho que por 300 reais, né amor? 300 reais, foi vendida três cabeças dessa aurícula aqui. E as mudas pequenas, eu vendo por 40, tá? Então, quando a pessoa me procura, ela paga o valor que eu peço, às vezes, se estiver disponível, eu vendo a matriz. Mas o assunto não é esse. Eu vou mostrar pra vocês agora a diferença entre esta planta e a planta confundida, muito geralmente, ou até mesmo vendida, como Calanque aurícula, né? Essa daqui é mais rara, é mais difícil de encontrar. Hoje é bem mais acessível, viu, gente? Mas, ainda assim, o valor dela é maior do que essa que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu até abrir um espacinho aqui pra gente colocar elas aqui. E ela já foi estrelinha aqui esses dias atrás, nos meus vídeos, mas está voltando hoje como protagonista. Olha só que chique! e é a orelha de xireque. Essa é uma crássula ovata gollum, tá? E aqui, gente, ela também é uma variação. Essa não é uma planta que é a sua formação normal. A formação normal dela é a Jade. Craça laovata. Mais conhecida como Jade, né? Essa versão minha aqui, eu acho que é a Mini, tá? É uma plantinha que eu também amo de paixão. Não desfaço por nada. E não faço mudas também, não vendo mudas dessas plantinhas aqui, porque eu realmente quero cultivar elas em formato de bonsai. deixar elas em formato de arvoreta. Então, olha só, gente. Vocês vão ver nitidamente a diferença aqui, tá? Porém, quando pequena, amor, pega aqui pra mim e põe uma do lado da outra, tá? Quando pequenas, elas... Ai, não dá nem pra confundir, mas pra quem não conhece, olha só, essa é essa daqui. orelha de xireque, crássula, ovata, gollum, essa daqui, tá? E aqui do ladinho, ó, uma Jade pequenininha. Esse vasinho aqui, ele tem... mais de dois anos também, mas eu cultivo ele em formato de mini planta. Então, gente, ó, aqui, o meu orícola. Calanque, orícola, crássula, ovata, gollum, tá? Calanque, crássula, são espécies, são famílias diferentes, tá, gente? Elas não são nem a mesma espécie de planta, tá bom? Então, é preciso você ter um certo conhecimento pra que você não seja enganado, né? Eu tô ajeitando a mão do meu marido aqui porque ele fica andando, ele quer que eu siga ele. E, gente, olha só, tem diferença, tá? A crássula, ela vai ser fechadinha, assim, ó, no máximo, ela vai ter um furaquinho aqui, ó, tá? Já a orelha, orícola, né, a calanque orícola, ela tem essas aberturas aqui, ó, por quê? Porque ela é também uma variação da luciai, né? Então, essa folha aqui, ela foi, 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 dobrou pra trás e virou isso daqui. Aqui, essa variação, ela se encolheu, né? Ela virou um tubinho e virou isso daqui. Então, gente, olha só, a... Eu tô até me confundindo aqui porque é muita coisa pra me falar. A calanque orícola, ela até forma um caule, tá? Mas não tanto quanto a crássula, né? Essa crássula aqui que é conhecida como orelha de xireque. Essa daqui é conhecida como calanque orícola. Então, vocês veem a diferença? E agora eu vou falar pra vocês sobre como eu cultivo essas plantas, tá? porque é uma planta muito fácil de cultivar. Tanto a crássula ovata quanto as calanques orícolas. Tem um cultivar bem parecido. Eu cultivo tudo aqui, como vocês sabem, no meu substrato drenável pró-chuva, né? Eu chamo ele de pró-chuva. e elas gostam de adubação. O período de crescimento delas é outono, inverno. Pode pôr de volta aqui as plantinhas, amor. O período de crescimento delas é outono, inverno. Então, onde elas precisam, demandam de mais adubação, mais cuidados, replante, é na época de frio, né? Outono, inverno. Elas amam água, tá? Elas amam água quando falta água pra elas, acontece isso daqui, ó. Ela desidrata a folhinha e seca, tá? Ela vai secando a folhinha até perder a folha. É uma planta que a gente faz muda por corte, tá? Ela não costuma dar muda por folha e eu nem tentei, tá? Eu só realmente acabei destacando aquela folha e deixei ali. Então, a gente vem aqui e olha, né? Onde tem mudas separadas, porque é até difícil de identificar, sabe, gente? E a gente vem e corta, né? Por exemplo, ali, vocês estão vendo ali aquela área branquinha, ali eu cortaria ali e formaria uma nova muda, tá? Eu gosto de cortar as mudas em tamanhos menores, né? Pra mim poder oferecer em valores mais acessíveis, porque as pessoas não gostam de pagar o valor da muda grande, então, eu prefiro fazer mudas menores. E como vocês podem ver, eu só tenho essas duas mudas aqui atualmente, porque eu não tenho mexido nas minhas matrizes, né? Desde que eu fui desaforada e ouvi o desaforo da moça, eu falei, ai meu Deus, eu não vou nem fazer muda mais. Mas é, não que eu vá deixar de fazer, tá gente? Mas às vezes a gente dá uma desanimada com certos tipos de comentário que eu falei, bom, se for pra mim vender por 5 reais, eu prefiro deixar ela crescendo aqui e ficar bonita pra mim. Mas não se preocupem que eu vou fazer sim mais mudas dela. Eu só queria curtir elas um pouco aqui. Elas gostam de rega, elas gostam de adubação, adubação é nesse período de outono, inverno, que a gente procura fazer mais. Eu adubo durante todo o ano, tá? Mas, quando eu vejo que ela tá no período de crescimento, né? Dela é agora no outono, inverno. E outra coisa sobre essa planta, cada vez que você mexer com ela pra replantar, ela vai sentir bastante. Ela murcha, ela fica tristinha quando você mexe com as raízes dela e ela demora um pouquinho pra se restabelecer se ela não tiver no outono, inverno, tá? Se você mexer com ela na primavera, verão, ela sente mais, tá? Não significa que ela não vai enraizar, que ela não vai pegar, que ela não vai dar mudas, não significa isso. Significa que ela sente mais, ela fica meio melindrada. ela fica tipo, ai meu Deus, por que mexeram comigo? E aí ela sente um pouquinho, tá? Ela fica murchinha, demora mais pra se estabilizar no vaso, mas ela se estabiliza, não precisa ter medo de mexer também. Então, gente, nosso vídeo de hoje foi esse, com essas maravilhosas aqui, Calanque, Orícola e Crassula Ovata. Gollum e Jade. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês sabiam dessas diferenças, tá? Ou se vocês até já compraram por engano a muda dessas plantas aqui com valores de uma ou de outra. Você vai encontrar na Floricultura uma muda dessa por cinco reais, tá? Uma mudinha assim. e essa daqui você não encontra por menos de quarenta reais uma muda dessa daqui, tá? Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me ajudar pra esse canal crescer. dar um beijo pra vocês e fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. com Deus. Fiquem todos Tchau.